Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de história. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida que ajudará no crescimento do canal e com isso nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando. Nascido no dia 15 de agosto de 1775, Karl Franz Anton Winten von Schraivas nasceu em Präsburg, na Hungria, que pertencia ao Império Habsburgo. Hoje o local chama-se Bratislava e pertence a Eslováquia. Karl von Schraivas veio de uma família nobre que gerou muitos funcionários e cientistas para o Império Austríaco da Casa de Habsburgo Lorena. Seu pai trabalhava como arquivista de guerra de campo e sua mãe era uma dedicada dona de casa. Quando pequeno, ele gostava de folhear livros sobre minerais, plantas e animais. Em 1794, quando completou 9 anos de idade, Karl von Schraivas se mudou para Viena e passou a frequentar o seminário de Lüvenburg. Em 1793, aos 18 anos, por influência de seu tio, o conhecido médico Joseph Ludwig von Schraivas, o rapaz decidiu ingressar na Faculdade de Medicina na Universidade de Viena. Nesse período, ele foi assistente do frenologista Franz Joseph Gall por 2 anos. Frenologia é uma pseudociência que envolve a medição de saliências no crânio para prever características mentais. Nessa época, Schraivas passou a fazer campanhas sobre a importância da vacina contra a varíola, medicina, mas não permaneceu na profissão médica por muito tempo, pois era apaixonado por naturalismo. Após receber seu doutorado aos 23 anos, em 1798, o cientista trabalhou como médico ao lado de seu tio, e nesse período eles viajaram para diversos países europeus. anos. Em 1801, quando contava com 26 anos, ele tornou-se assistente do professor de História Natural Peter Jordan, da Universidade de Viena. Lá, Schraivas trabalhou nas palestras e nos gabinetes de zoologia e mineralogia de Viena. Desde criança, Carl von Schraivas demonstrava bastante interesse por mineralogia, botânica e zoologia. Quando adulto, passou a ter amizade com o renomado cientista do ramo. Nessa época, o médico cientista passou a estudar o animal Proteus Anguinus, que é um anfíbio cego que costuma habitar as águas subterrâneas de cavernas do sul da Europa. Tchau! 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 Após a morte do naturalista e mineralogia Andreas Schavers Stutz, Schraivas aos 31 anos de idade foi indicado pelo imperador Francisco I da Áustria como diretor do Gabinete Imperial de História Natural. Nessa época, o cientista deu aulas sobre botânica e mineralogia à arquiduquesa Leopoldina da Áustria e seus irmãos. Ao trabalhar como chefe do Gabinete de Naturalismo, Schraivas se destacou e conseguiu expandir a coleção significativamente. Em 1809, durante as Guerras Napoleônicas, o médico e naturalista Schraivas conseguiu proteger todas as coleções científicas das tropas de Napoleão Bonaparte. Em seguida, liderou a Comissão Austríaca para recuperar tesouros de arte confiscados pelos franceses. No ano de 1810, aos 35 anos de idade, o cientista Karl von Schraivas casou-se com Isabella von Giacan, que era a filha do famoso botânico Joseph Franz von Giacan. Dessa união, nasceram um menino e duas meninas. No ano de 1817, quando contava com 42 anos de idade, Karl von Schraivas fez um esboço do projeto da Missão Austríaca no Brasil. O cientista planejava que a expedição permanecesse no Brasil por dois anos, estudando em grupos separados as regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Os cientistas e artistas, membros da missão, receberam instruções para observar, coletar e enviar para Viena exemplares de animais, plantas e minerais encontrados no Brasil. Todos os cientistas receberam cartilhas com instruções de serviço, escritas por Schraivas. Além disso, deveriam coletar insetos e rochas para enviar a Europa, a fim de serem estudados pelo geógrafo Alexandre von Humboldt e pelo antropólogo Johann Friedrich Blumenbach. O ministro do exterior do Império Austríaco, chamado Clemens von Metternich, Schraivas, deu ordens para que Karl von Schraivas escolhesse os melhores cientistas da Áustria para ingressarem à expedição. Os integrantes da Missão Austríaca ao Brasil desembarcaram no Rio de Janeiro no dia 5 de novembro de 1817 e logo começaram a estudar a fauna e a flora brasileira. Algumas fontes citam que a princesa Maria Leopoldina ajudava a descrever, etiquetar e coletar o material para os cientistas. Para saber mais, assista ao vídeo. Leopoldina, da Europa, o cientista Johann Blumenbach passou a estudar todas as estatísticas e descrições feitas pelos cientistas no Brasil, principalmente sobre a população indígena. Alguns cientistas que estavam no Brasil enviaram à Europa crânios de indígenas para que seus cérebros fossem estudados. Outros enviavam crânios de animais e fósseis. No Brasil, Carl Wundt Raivas contribuiu efetivamente para o estudo da zoologia, mineralogia, botânica e naturalismo. Voltou à Europa no ano de 1820 e lá se destacou por organizar todas as coleções de história natural do museu. Durante o tempo que trabalhou como diretor, a coleção de livros do museu passou de algumas dezenas para uma coleção com mais de 30 mil livros. Nessa época, ele descreveu um mineral fosfídeo raro, que foi nomeado como Schiheibercita, em sua homenagem. Ele descreveu dezenas de artigos científicos e produziu um grande trabalho sobre meteoritos. Aracnídeos, além disso, fez notáveis observações à ornitologia e entomologia, sendo especialista em aracnídeos. Outro campo em que se destacou eram sobre répteis e anfíbios, ampliando consideravelmente o conhecimento das faunas na Europa Central. Infelizmente, durante a Revolta de Outubro de 1848 em Viena, quando Tirraivas contava com 73 anos, houve um bombardeio que atingiu o museu. E parte das coleções mineralógicas e zoológicas foram destruídas pelo fogo. Como Tirraivas morava no prédio do museu, grande parte de sua coleção particular, biblioteca, manuscritos e outros pertences, foram consumidos pelo fogo. Felizmente, sua coleção de meteoritos foi salva, mas Carvon Tirraivas ficou arrasado com a perda inestimável de parte de sua coleção, a qual ele havia dedicado anos e anos de estudos. Ainda assim, tentou reconstruir parte da coleção perdida do museu, mas sua idade avançada o impediu. Ele foi obrigado a se aposentar e morreu pouco tempo depois, no dia 21 de maio de 1852, aos 76 anos de idade. A aranha de espinho, a lagartixa marrom e o morcego de peluche, receberam nomes científicos em homenagem ao cientista Tirraivas. O falecido médico e naturalista Carl Anton Vintenvon Tirraivas é considerado até hoje um cientista altamente respeitado, que recebeu vários títulos e condecorações, tanto por seu trabalho nos museus, quanto por suas realizações científicas. O falecido médico e naturalista Carl Anton Vintenvon Tirraivas é considerado até hoje um cientista da genom indústria catalana nºC. No, amém. O falecido médico e naturalista Carl Anton Vintenvon Tirraivas é considerado até hoje, é a aposentar que assistia ao seu corpo de peluche. A aposentar que seguiu ter dado tal coisa de telling, o qual ele havia desconectado de um cientista Carl Anton Vintenvon Tirraivas, foi um cientista Carl Anton Vintenvon Tirraivas, e dê um cientista Carl Aminvon Tirraivas é considerado até hoje, em dicemove oremos. E encenso Atosentios do artigo noite. Legenda Adriana Zanotto